Fala, motorista! Você que utiliza o celular no suporte próximo à janela e ainda andando com a janela aperta ou pendurada aqui na frente, muita atenção! Principalmente vocês que rodam na Barra da Tijuca, no Recreio, Jacarepaguá, lugares que tem bastante engarrafamento. Então, fiquem atentos a esse vídeo para vocês ficarem ligadinhos, beleza? Ah, mas calma aí! Seja bem-vindo ao canal Dênis do Ubi, o canal que fala a verdade na prática como é ser um motorista de aplicativo aqui no Rio de Janeiro. Então, vamos para o vídeo! Atenção, você vai ver agora flagrante, bando é flagrado agora há pouco, agora cedo, foi agora, né, chefe? Ontem à noite, no horário exclusivo, tá vendo aí? Você vai ver o pessoal aí, Abelardo Bueno, tá vendo esse daí? E aí, ó, é Arrastão Brasil, Abelardo Bueno, bem em frente a esse posto, próximo aí à saída da linha amarela, ali em frente à Perinatal, tudo aí andando, pá e bum! Nossos cinegrafistas flagraram a ação desses criminosos, muita gente denunciou, aí presta atenção, ó, como eles agem, olha só, Dani, vai vendo! Ó, disfarçando de vendedor, pau! Olha só o bote! Ainda ferra com quem tá ganhando a vida, vendendo doce no sinal, safado! Ha! Então, galera, como é que vocês estão utilizando? Bem, o que que eu faço quando tá chegando essa saída? Eu subo a janela e deixo ela com uns 5 ou 6 dedos abertos, que não dá pro miliante puxar o celular. Tá, principalmente eu, que rodo com dois celulares aqui, fazendo um live e ainda utilizando o da Uber, temos que ter muito cuidado nessas áreas, nessas situações, beleza, galera? E se você gostou do vídeo, foi algo pra alertar você, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele like e deixa no comentário como você tem agido nessas situações. E compartilhe, para que outros motoristas também fiquem ligados nessa situação, beleza, galera? Um abraço e até o próximo vídeo!